É um prazer novamente estar aqui na TV CQCS, hoje no primeiro simpósio do mercado segurador baiano. É uma data super especial porque esse simpósio faz parte da comemoração do Dia Continental do Seguro. E o Dia Continental do Seguro é uma marca da Bahia, é uma situação de que sempre a Bahia comemorou, sempre prestigiou e hoje especialmente com o primeiro simpósio. Quero aproveitar o momento e convidar todos os corretores de seguro da Bahia para poder participar desse grandioso evento. Legenda Adriana Zanotto